Olá, bom dia. As oportunidades e desafios de colaboração na agricultura familiar da América Latina e Caribe são tema de um diálogo inédito que vai começar logo mais em Brasília. As políticas de segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar brasileira já são exemplos para outros países que também lutam para combater a pobreza e garantir a segurança nutricional de seus povos. E para promover ainda mais este intercâmbio, o governo brasileiro assinou este ano um acordo com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. A maior parte dos alimentos que chega às mesas dos brasileiros vem da produção da agricultura familiar. Já na merenda escolar, distribuída a 45 milhões de estudantes, por lei, pelo menos 30% dos alimentos também vem da produção dos pequenos agricultores, com o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Esse programa é um marco no que se refere à erradicação e à diminuição da fome no Brasil. É um dos pilares. E esse programa tem sido copiado por diversos países, notadamente países africanos e alguns países aqui da América Latina também. Esse aspecto faz com que o modelo nosso possa ser elogiado e copiado pelo mundo todo. E outros países, principalmente da África e da Ásia, querem conhecer e replicar a experiência brasileira da agricultura familiar, como uma ação de combate à pobreza e de segurança alimentar. Atualmente, 35 países já vieram conhecer a experiência brasileira. E para promover ainda mais esse intercâmbio, foi assinado um protocolo de intenções entre a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. O Programa de Alimentação Escolar é um outro programa que os países em desenvolvimento querem implantar. Por quê? Coloca as crianças na escola, dá alimentação saudável para essas crianças e esses alimentos são produzidos por quem? Pelos pequenos agricultores familiares. Então, isso é um círculo virtuoso que faz com que os países possam sair deste ciclo da fome. Nós estamos hoje colocando o nome do Brasil como um país que está ajudando a enfrentar o problema da fome e da pobreza no resto do mundo. E a agricultura está presente não só no campo. Aqui no Distrito Federal, existem hortas orgânicas sendo cultivadas nas escolas públicas. Os alunos, é claro, cuidam direitinho delas. Confira na reportagem do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, preocupados em conscientizar desde cedo os alunos sobre conservação ambiental, produção e consumo de alimentos saudáveis, aproveitaram o espaço da escola e resolveram montar um projeto ambiental. Nesta escola, que fica em Samambaia, as crianças aprendem, além da teoria, a colocar a mão na terra. Aqui eles têm viveiro, horta, jardins permaculturais, agroflorestas, composteira e até um minhocário. É um minhocário. A gente alimenta as minhocas, a gente pega folha, bota. Uma é para as folhas, a outra é para verduras ou frutas. E cada uma tem umas minhocas. A professora e idealizadora do projeto Alfabetização Ambiental e Ciclos Biológicos fez um passeio pela escola com a gente. Aqui eles se preocupam até com a coleta seletiva. Há quatro anos a gente trabalha com isso e começamos devagarzinho com a coleta seletiva, mostrando a importância de cada ação individual que vai gerar uma ação para toda a escola e vai repercutir lá fora. A criança consegue ver o ciclo todinho, desde a germinação da semente até aquilo que ela descarta, a casca da fruta que vai para o composteiro, que vai para o canteiro, que alimenta a plantinha, a sementinha que ela está germinando. Então isso para eles é o ciclo completo. Não sei se vocês observaram, mas as árvores são todas baixinhas, as frutas. Por quê? Porque eles vêm aqui, os pequenininhos vão tirar direto da árvore. Colhem com a professora e levam para casa. Eu observo que o lanche da escola nos últimos anos vem beterraba crua, vem cenoura crua. E pelo fato de eles já degustarem, eles perdem o medo do lanche da cantina. Então eles comem colorido. Alguns alunos são escolhidos como monitores. Eles são responsáveis por estarem mais presentes dos espaços. Levam e orientam outros alunos menores. E é claro, eles adoram. Eu achei legal ficar aqui cuidando das coisas, plantar, porque eu gosto muito de plantar igual a minha avó. Aí eu gosto de plantar, de regar, de fazer essas coisas. Aí a gente também bota o nome e bota a data, para poder a gente ver quantos dias demorou para poder crescer. Bom, eu não poderia ficar fora dessa aulinha, né? Então também coloquei as mãos na massa. Queria que você me falasse o que vocês trouxeram aqui para mim. Me fala primeiro você, Ana Clara. Alface, beterraba, cebolinha e coentro. E vocês vão me ajudar mesmo a plantar? Eu nunca plantei. Tenho 35 anos e nunca plantei na vida. E você tem quantos anos? Dez. Já plantou, não já? Então vai ensinar a Titi a plantar? Então vamos lá. Você sabia que pelo menos 30% dos alimentos comprados pelos órgãos federais, como os ministérios, devem vir da agricultura familiar? Ah, pois é, a medida faz parte do Plano Safra. O Ministério da Defesa já segue essa recomendação há quase um ano. Cinco vezes por semana, o Ministério da Defesa recebe um carregamento que vem direto da Horta do Agricultor Familiar. São 60 tipos de legumes e hortaliças frescas usados nos três restaurantes dos servidores do edifício Sede, em Brasília. Variedade que ajuda no preparo de um cardápio mais saudável e balanceado. Aqui é bastante variado, tem as saladas verdes, os legumes, é bem servido. Aqui quem quiser fazer uma dieta boa tem condições. Dentro da Administração Pública Federal, o Ministério da Defesa é um dos pioneiros na compra de alimentos da agricultura familiar. Há quase um ano, cerca de 70% de todos os hortifruti-grangeiros consumidos aqui vêm de três associações de pequenos produtores da região. São 420 quilos por dia e mais de 9 toneladas por mês, para servir, em média, 900 refeições diárias. Nosso Ministério foi o primeiro a implantar esse sistema da agricultura familiar. E eu espero que sirva de exemplo para que outros ministérios também façam o mesmo. Agora esse modelo deve mesmo se multiplicar. Todos os órgãos federais vão ter que utilizar pelo menos 30% dos recursos destinados à alimentação na compra de produtos da agricultura familiar. É um novo mercado que se abre para a agricultura familiar. São oportunidades novas de negócios, uma oportunidade do agricultor vender direto ao governo. E o governo comprar produtos de qualidade, muitas vezes com preços inferiores aos praticados nas licitações. Segundo o secretário, essa compra vai movimentar cerca de um bilhão de reais e beneficiar de forma direta o agricultor. Você pode estar beneficiando 20, 30 mil famílias só com esse adicional de recursos que está sendo oferecido agora para a agricultura familiar. Além das vantagens para a renda do pequeno produtor, a nova medida também agrada o paladar de quem consome os alimentos. As comidas aqui são sempre muito boas, com diversas opções, o cardápio é bem variado. São produtos melhores, naturais, mais saudáveis para a nossa saúde.